E aí, rapaziadinha do YouTube? E aí, tropa suave? Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo diferente aí pro canal do FIFA 23, rapaziada. O FIFA aí lançou recentemente, né, tropa? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aí jogando o FIFA, o futebol ali, né? Vocês deixem aí no comentário pra mim estar trazendo mais vídeos, né? Ideias de vídeo, os vídeos que vocês querem jogando a Copa do Mundo, é... O que é o nome? Carreira, esses modos, entendeu, rapaziada? Vocês deixem aí no comentário. É, como configurar o controle pra jogar, esses negócios, entendeu, rapaziada? E, tropa, eu vou estar aqui agora jogando o modo... O modo futsal, rapaziada. O modo futsal, que é um dos modos aí que eu tava querendo jogar, rapaziada. E, se vocês não sabem como que entra lá, rapaziada, é fácil. Vocês vão vir aqui em jogo rápido. Jogo rápido. Aí você passa aqui pra esquerda, né, o seu controle. É, avançar. Você clica aqui em volta futebol. Volta futebol. Seleciona aqui, ó, com o X, né, o meu é o X. Clica em X de novo. Você vem aqui, ó, tem três cengoleiros, quatro cengoleiros, esse negócio aqui, entendeu, rapaziada? Vocês cliquem em futsal, rapaziada, futsal. Você escolhe um time, eu vou pegar um time aqui da Inglaterra. Eu vou pegar o... Mano, eu vou pegar... Vou pegar o Liverpool. PSG, né, contra o Liverpool. Então, vamos lá, rapaziada. O estádio, eu vou selecionar aqui. Vamos ver, né? Estádio não, né? Vamos se dizer uma quadra, né? Uma quadra, ó. Tem ruína de gelo. Ó, que da hora, tropa. Tá, né? Vou estar selecionando... Bloco de festa. Não, muito colorido, né, tropa? Festival de arte. Ó, isso aqui parece da hora, hein, tropa? O que vocês acham? Tá, mas vem, mano, eu vou... Não, eu vou pegar o... Vou pegar esse Tiberlinho aqui, tropa. Depois eu escolho o outro estádio. Gerenciamento de time, né? Pra mim, está colocando aqui, ó. O Mendes defesa. Vou colocar aqui. Vou colocar, mano... Vou colocar o Neymar aqui. Defesa. Aqui tá o Hakimi. Não, eu vou deixar o Hakimi. Não, eu vou deixar o Hakimi. No lugar desse Sanches, eu vou botar o Mbappé, mano. Defesa aqui, eu acho que vou colocar o Kim. Marquinhos ou Kim? Vou botar o Marquinhos, né, rapaziada? Só pra dar uma... Brincada. Vou deixar o goleiro Navas mesmo. Se tiver essa promoção, eu não vou nem mudar, não. É aqui em opções de jogo, tropa. Eu tô jogando no modo profissional. Vou botar no modo internacional, rapaziada. Apesar de eu não estar... É... Eu não joguei muito FIFA ainda, né? Porque eu queria trazer o vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Mas eu vou botar aqui no modo principal, né? Ou no modo internacional. Vamos lá, rapaziada. Vocês clicam ali em jogar partida, né? Isso aí eu acho que vocês sabem. Cicou ali. Aí vai ter aqui, né? A intro. Olha o que da hora do próximo. O PSG vs. Liverpool. Amistuza, Emberlin. Olha o que da hora. Olha as partes. Neymar, Messi. Ali tem o Firmino. O... Band-Hick. Isso aí eu tô aqui pro... Neymar, Messi, Mbappé. Neymar de novo. Mbappé. Marquinhos. Neymar. Nossa senhora, rapaziada. Olha esse espaço. Ai, chegaram. Nossa. Ai, rapaziada. Tá vendo? Meu controle tá errado, eu troco. Ó. Vocês vêm personalizar o controle, né? Vou mexer no meu. É bom que vocês já mexem aí no seu, troco. É... Vocês clicam aqui, ó. O meu eu uso o quadrado pra chutar, certo? O quadrado pra chutar. Ó. Bolinha pra passar, certo? Eu corro com o R1. E o chute colocado é com L2. É... Proteja bom aqui. Agora tá certo. Aqui, ó. Na dividida, quadrado, certo. Agora tá certo, troco. Eu vou botar aqui, ó. Né? Configuração de um horário. Voltou. Ai, agora tá certo. Poxa, perdi um gol, mano. Por causa das configuração. Por isso que eu... Mano, eu notei que eu não tava correndo, mano. Já eu não tenho a diferença aqui. Van Dicke, né? Um zagueirinho, filha da mãe. O cara botou ele. Ó, o gol. Já vou tomar um gol, rapaziada. Eita. Virar o goleiro. O goleiro saiu. Eita, mas queira. Vou pegar a bola desse goleirinho. Ele vai vir, mano. Muito fácil de bola aqui, rapaziada. Como vocês estão vendo. Quase tomou um pouco. Mano, o som, rapaziada. É muito real, mano. Eita. O som aqui é muito real, rapaziada. De quadra. Barulho do tênis. É... Derrapando. Sabe? É... O som do... Quando você chuta, bate na trave, mano. Ó. Tenta mandar um... Quando pega no corpo também. A bola, sabe? Mano, é muito real, velho. O bagulho é muito da hora, próprio. Ó lá. Quando chuta, mano. Muito top, rapaziada. Eu toquei por Neymar. A gente tem... Moça. Neymar de novo. Bolasco. Ó o mortal aí. A Pela não ficou, fez, né? A redução. Da hora, tá, Paula. Neymar sozinho. Toma. O primeirinho pro goleiro não tem chance, né, rapaz? Bora pra segunda. Mandique ali, né? Pegou a bola. Pra querer tocar aqui no meio. Ah, que tal. O goleiro como toca a bola, mano. Bapê, Marquinhos, Neymar. Ah, é. Outro gol, ó. No canquinho, ó. Puxa! Mano, o barulho... Quando o goleiro defende, rapaziada. Os efeitos sonoros, mano. Muito top, rapaziada. Faz os sons. Os bagulhinhos, tudo igual, sabe? Ó, mano. Pelo que som. Bagulho espetacular. Da hora, topo demais. Ó. Fala se não é assim, rapaziada. Na vida real. Quem joga aí sabe, mano. Lá no canquinho, ó. Ui, de calcanha! Ah, não. Neymar tá achando que é eu pra mandar de calcanha. Ó, Vandique, ó, Vandique. Mandou a pedalada. Tem marquinhos aqui, rapaz. Vandique. Cruzou. Opa! Feito o Vandique. O taco Vandique de cabeça também é complicado, né? Ai, mano. Fiz errado aqui, troca. Mas ele fez mais errado ainda. Vou fazer mais um gol, troca. Tem marco sozinho. Nossa, de bike. Uia, mano. Eu ia virar de bike, rapaziada. Só que o goleiro tava muito perto. Falando. Eu ia virar uma de bike ali. Troca. Eu ia quebrar as fotos. Eita, lasqueira. O goleiro espalmou pra fora. Não culpo ele, né? Nossa, mas esse que eu vou fazer agora. Marquinho, ó. Pateada, futsal, mano. Eu já peguei a mãe. Você não pode chutar de longe, mano. Eu nunca joguei modo futsal, troca. Você não pode chutar de longe, troca. O negócio é no passe, ó. Ai, mano. Eu não ia chutar. Putz, ah. O segredo é os passes, troca. Você mandar os passes ali. Ai, mano. Mandou os passes certos, troca. Chutou ali. Dependendo de onde você tá. É gol. Rapaziada, vocês querem mais modos vídeos assim, mano? Deixem aí nos comentários, fechou? Bora pro segundo tempo aqui, né? Eu nem sei quantos minutos é cada tempo. Deixa eu ver aqui, troca. Três minutos. Três minutos cada tempo. É bom, rapaziada, né? Ai, mano. Eu pensei que o Messi ia passar, velho. Ele ficou... O cara marcou ele ali. Ele não conseguiu andar, mano. Ui, esse eu pego. Se eu pego, eu lançava de cobertura dali. Agora corre. Caraca, mano. Vou pegar um lateralzinho aqui, troca. Olha lá. Putzalzinho, né? Lateral com os pés, né? Ui, mano. Esse cara, caraca. Roberto Firmino lançou o passe de calcanhar. Vai cruzar na área. Vai nada. Dois bonitos, então. Ui, mano. Tá no modo internacional, rapaziada. Não tá fácil. Entendeu? E os caras tá perdendo uns gols. É que... Pra fazer gol aqui, rapaziada. É o que eu falo. É o espaço, ó. O Mbappé vindo ali, ó. Mola. Ainda toquei pro Messi. Mas tá bom. O Mbappé tava vindo, né? Aí eu toquei pro Neymar, na verdade. Eu ia tocar pro Mbappé. Mas tá bom. Você viu, rapaziada? O que eu falei daqui é o estoque. Toque de bola. Esses negócios, entendeu? Lá, eles... Quando eles ficam tendo de vão, esse guerreiro, um pouco o goleiro vai espalmar. Puxa, que tem que tomar um gulaço agora. Então, o negócio é o segredo do passe, ó. Ah, ele não deu pra tocar. Agora o ato toma, hein? Não, vamos lá. Já voltou. Já voltei. Já voltei. Eu tô aqui. Eita, aconteceu. Opa. Toma um chapéuzinho aí, ó. Toma. Ui! Ui! Ó. Nossa, rapaziada. Ia ser um golaço, hein? Ó o Neymar ali atrás, sozinho. Ai. Quebrei meu pé. Fazer uma graça. Opa. Fazer uma graça com o Van Dyke também é complicado, né? O cara. O cara... O cara... O cara... É louco. Mão difícil de passar. Opa, obrigado. Tá livre? Então, toma esse gula, ó. Opa! Sainha. Ai, pegou na trave, rapaziada. Esse é um golaço, mano. Esse é um golaço, esse é um golaço. Puxa, rapaziada. Eu ainda fiquei com o meio. Ó o cara. Caraca, o passo que o cara mandou, mano. Nossa, pegou na trave. Ui, quase gol contra. Eita, goleiro. Eita, o cara virou mortal ali, mano. Pô, meu. Opa, deixei no final. Uma bomba. Nossa, golaço. Spalmou, mano. Pra dentro. Que isso? Mexe o Marquinhos fazendo. Ó a da hora. Ó o que tá a hora fazendo. Eu erguei a bola e pô. Mexi a bomba. O goleiro spalmou pra dentro. O mestre, opa. Juntou de novo, mas nada de mais, né, tropa. Puxa, foi de seco aquela maionese. Vou pegar, mano. Ó, 20 segundos pra acabar, tropa. 20 segundos pra acabar. Será que consigo fazer um gol? Ah, escantei. Acho que não foi escanteio, eu fazia um gol, hein, tropa. Opa. Ah. Nove segundos pra acabar, tropa. Será que eu consigo? Acho que não. Não, consigo não, tropa. Ah, eu ia executar, velho. Caramba, tropa. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aí nos comentários. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Valeu aí. Fui. Fui. Fui.